Eu acho que algumas crianças aqui já foram ao cinema ou já assistiram em suas casas alguns filmes de super-heróis, tô certa? Quem é que já assistiu um filme de super-herói? Só as crianças, tio Clevis, cadê? Tá lá no som. Tio Joelson, ninguém nunca assistiu, os adultos assistiram? Ah, vocês também já foram, né, assistir filmes de super-heróis. Porque quem tem criança, a gente acompanha os nossos filhos, né? E tem alguns que não tem, que também gostam muito. Tem gente aí muito esperta nesse assunto. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui já comprou ou ganhou uma fantasia de um super-herói qualquer? Oh, tem adulto também? Tem? E quem aqui já brincou com algum objeto, alguma arma que um super-herói usa? Ah, muita gente, né? Que legal. É muito legal a gente conhecer os super-heróis. E hoje tem um aqui, eu não sei por onde ele anda. Mas tem um que veio aqui, eu quero fazer uma pergunta pra ele. Vamos ver se ele chega até o palco? É ele. Ele vem lá. Quem é esse, gente? É quem? O Capitão América. Que legal você aqui. Então, gente. Vocês sabiam que o Capitão América tem uma arma? Que é o seu? E essa única arma, ela é uma arma de defesa? E também de ataque, né? A gente sabe que essa arma dele sempre vai e volta pra ele, não é? Só que eu tenho uma curiosidade. Como você conseguiu essa arma? Eu me lembro quando eu... Essa arma eu consegui Foi através de uma experiência Em que um metal muito poderoso Encontrado na Terra Chamado vibranium O metal mais poderoso A liga mais forte Que ninguém pode destruir E a partir dessa liga Foi criado esse meu escudo Durante a Segunda Guerra Mundial Foi com ela que a gente conseguiu vencer Essa grande guerra Uau! Que incrível! Um escudo que ninguém mais tem Indestrutível Muito massa! Amei o seu escudo Que bom que você tirou essa dúvida Que eu tinha há muito tempo Porque eu acho Que isso é muito incrível, né, gente? Quem aqui Nunca imaginou ter algum poder? Ter alguma arma Ter alguma coisa Que você pudesse mudar Uma situação Ter algo Que você pudesse Não estalar de dedos Ou não piscar de olhos Você está em outro lugar Muito longe daqui Ai, eu já imaginei Numas coisas assim Quando eu chego então Na minha casa Que está lá Tudo revirado Eu fico só pensando Vou fechar os olhos E vou fazer assim E vai organizar tudo Só que não é assim Né? Quem aqui sabe Que os super-heróis São de ficção? Todo mundo sabe? Que os super-heróis Eles são criados Para nos entreter Para provocar em nós Imaginações Para sermos aquilo Que nós não somos Para provocar em nós O desejo De ter algumas armas Poderosas E super-poderosas Não é? Todos nós aqui um dia Eu creio que já pensamos nisso Você já vai ter uma missão? Muito bem Obrigada Tchau Seria muito legal A gente poder ter Algum super-poder Né? Seria incrível E hoje Eu quero contar para vocês A história De um homem Que tinha um objeto Incrível Um homem Que Não era um personagem De televisão Ele não fez fama Ninguém assistiu Histórias dele Em quadrinhos Por aí Ou em desenhos Ou em filmes Mas é uma história Fantástica Gente E essa história Está aqui Na Bíblia Na palavra de Deus É a história De um homem Chamado Eliseu E a sua Capa Oh Eliseu E a sua Capa Durante toda a vida Eliseu Ele foi um homem Como o profeta Elias Ele foi obediente A Deus E ele falou Duramente Contra o pecado Eliseu Não concordava Com o pecado Ele não aceitava O pecado E quando alguém Pecava Ele precisava Falar Duramente Para aquela Pessoa Que ela estava Longe De Deus Que ela estava Desagradando A Deus E que Deus Estava muito Triste Com ela E Eliseu Lutou Contra o pecado Naquela terra Naquela nação A gente vai recordar Um pouquinho Como essa história Começou Eliseu Ele foi chamado Por Deus Quando ele era Um lavrador Que que é um lavrador? É uma pessoa Que cuida Da terra Planta Ara Sua terra E ele foi chamado Por Deus Nessas circunstâncias Quando ele era Apenas um lavrador Ele foi indicado Por Deus Para ser O sucessor De Elias E a gente vai ler Um pedacinho Dessa história Que está lá Em 1ª reis 19 Do versículo 19 Ao 21 A chamada De Eliseu Presta atenção Nessa história 1ª reis 19 19 a 21 Elias Saiu E encontrou Eliseu Que estava Arando A terra Na frente dele Iam 12 pares De bois E ele estava Arando Com o último Par Ou seja Tinha 24 bois Elias Parou perto De Eliseu E jogou A sua capa Sobre Eliseu Então Eliseu Largou Os bois Correu Atrás de Elias E disse Deixe que eu vá Beijar o meu pai A minha mãe E depois Eu irei com você Elias respondeu Está bem Pode ir Eu não estou Te impedindo Aí Eliseu Deixou Elias Foi até O lugar Onde estavam Os dois Bois Matou Então Fez fogo Com a madeira Da canga E cozinhou A carne Depois Deu a carne Ao povo E eles Comeram Então Saiu E foi Com Elias E ficou Trabalhando Como Seu Ajudante Uau A palavra De Deus Diz Que Elias Jogou A sua Capa Elias Jogou A sua Capa Sobre Eliseu Mas Será Que tem Algo Tão Diferente Poderoso Em uma Capa Uma Capa Será Que tinha Poderes Nela Como a gente Viu Que os Super-heróis Nos mostram Ou nos querem Mostrar A capa Era um Objeto Né Era uma Vestimenta E o Profeta Usava Essa Capa E esse Profeta Era chamado Elias Esse Profeta Ele era Conhecido Em todo Aquele Lugar Esse Profeta Elias Ele Tinha Vencido Gente 450 Profetas De Baal Que não Adoravam A Deus Sozinho Esse Profeta Ele Diz Que haveria Uma Seca Que não Ia chover Por três Anos E por Três Anos E meio Não choveu E ele Orou De novo Ao senhor E ele Falou Para o Moço Dele Vai Lá Fora E vê Se Se já Tem chuva Se já Tem Algum Sinal E o Moço Foi Falou Assim Tem Só Uma Nuvenzinha Do Tamanho Da Mão De Um Homem Coloca Sua Mão Assim Pai Mãe Criança Também Só Uma Nuvenzinha Do tamanho Da mão De um Homem Isso Não é Nada Para um Céu Tão Limpo Não Vai Chover Agora Mas Elias Ele sabia Que ia chover Porque ele Era amigo De Deus Ele era Íntimo De Deus E ele Falou Eu já Ouço O barulho Da chuva Manda O rei E correndo Para a casa Dele Porque se ele Não correr Agora A chuva Não vai Deixar Ele Chegar E choveu Gente Naquele dia Abundantemente Naquela terra Elias Era um profeta Que orou E o filho Da viúva Ressuscitou Viveu de novo Elias era um profeta Conhecido Porque ele Orou A Deus E a farinha E o azeite Da viúva Nunca Deixaram De estar Em sua panela Ela teve A provisão Para sua casa Todos os dias Mas Por que Elias Jogou Aquela Capa Sobre Eliseu O que Que significava Isso A capa Significava Que Elias Estava falando Para Eliseu Que agora Ele Era o escolhido Do Senhor Ele era Chamado Por Deus Ele agora Devia largar Tudo E servir Ao Senhor Ele foi Aquele que o Senhor Convidou Para atuar Na obra dele E Deus Convida a gente Todos os dias Ele nos chama Ele nos escolhe Para a gente Continuar A pregar A palavra dele Anunciar A salvação Aquela capa Em si Não tinha Nenhum poder Mas ela Representava Deus Na vida Do profeta Aquela capa Era revestida Revestia O profeta E representava Que quem é Chamado Por Deus Recebe O poder Do Espírito Santo Na sua vida Amém Jesus disse Assim Lá em Mateus 28 18 Jesus disse Assim Vocês vão Receber Poder Né Ele disse Porque toda Autoridade Me foi Dada No céu E na terra Então quem tem Autoridade Jesus E a autoridade Foi dada No céu E na terra E a gente Vê na Bíblia Os milagres Que Jesus Fez E tudo Que ele Fez Que ele Realmente Tinha toda Autoridade E ele E ele Disse Para os Seus Servos E ele Disse Para a gente Fai Então Ide Vocês Podem ir Sobre a Minha Palavra Porque eu Escolhi Vocês Então vão E prega Minha Palavra Porque vocês Agora vão Receber O poder Do Espírito Santo E vocês Vão Ser Minhas Testemunhas Criança Olha aqui Você está Passando Da turminha Laranja Para o Vermelho Você está Passando Do verde Para o azul Você está Passando Do azul Para os Peaz E para Rede Múvem E esse Momento É um Momento Que Deus Está Falando Para você Eu Te Escolhi E você É chamado Para ser Minha Testemunha Onde você For Você pode Falar Com autoridade Porque o Espírito Do Senhor Está Sobre você Para você Pregar A minha Palavra Por onde Você For Daquele Dia em Diante Eliseu Passou A servir A Deus E o Que aconteceu Com aquela Capa Gente Eliseu Ele Deixou Lá Ele Matou Os bois Não Foi Por que Que ele Matou Os bois Para Comer Não Não Foi só Para Comer Ele Matou Os bois E deu Para o Povo Que estava Com ele Para comer As Carnes Mas Ele Matou Para Nada Ficar Dificultando A vida Dele De andar Com Deus Nada Quando a gente Decide Seguir A Deus Nada Pode Nos atrapalhar Tudo Tem que Ficar Para trás Por que Eliseu Falou Deixa eu ir Lá Beijar Mamãe E o papai E Elias Falou Tá bom Você pode Ir Mas você Já sabe O que Aconteceu Com você Quando eu Lancei Essa capa Sobre você Você sabe Que você Foi escolhido Eu vou Deixar Pode ir E ele Foi lá Beijou O pai dele Beijou A mãe dele Foi abençoado Voltou Para ter Uma vida Toda Dedicada A Deus E ele Foi reconhecido Como um Grande Profeta Eliseu No dia Que Elias Foi levado Para o céu Os dois Foram andando Por algumas Cidades E eles Passaram Por algumas Cidades E chegaram Em frente A um rio E o rio Que é o rio Jordão Tinha as correntezas Fortes Não dava mais Para eles passarem E tinha mais Cinquenta Discípulos Homens Lá com eles Esses homens Ficaram Sabe com eles Elias fez Com a capa Dele Dobrou A capa Tocou Na água E o rio Abriu Os Cinquentas Ficaram lá Só olhando Eles não Passaram Mas Eliseu Sabia Quem era Elias E ele Passou Com ele No pé Enxuto E quando Ele chegou Do outro lado Elias Falou Assim Eliseu Pode me Pedir O que você Quiser E Eliseu Falou Assim Eu quero Ele pediu Ele pediu Uma coisa Inesperada Gente Ele não pediu Biscoito Não É Nenhuma Casa nova Nem mais Bois Ele pediu Porção dobrada Do espírito Que era Sobre Elias Oh Ele queria ter mais poder Ele queria ser melhor Não Ele pediu a Elias Que fosse permitido Dar a ele Uma bênção A bênção de primogênito A bênção dupla A herança A herança dele De Elias Seria Ser também Um profeta Aí Elias Falou assim Ah Isso aqui é difícil Mas se você Me ver Subindo pro céu Você vai ganhar Aí sabe o que aconteceu? Eles continuaram Andando Veio um rei de moinho E uma carruagem Levou Elias E a capa de Elias Caiu Eliseu viu Então ele Então ele rasgou A capa dele E vestiu A capa de Elias Ele vestiu A capa de Elias Antes Pegou a capa de Elias Pra ele E agora? Quando ele olhou O rio Tava lá de novo Como que ele ia voltar? Ele Dobrou a capa Tocou no rio E o rio Não abriu Aí ele olhou pro céu E falou Senhor Deus Onde o senhor está? Tocou de novo E o rio? Porque o rio Só abre Pelo nome do senhor Não era a capa Que era poderosa Não era Eliseu Que era poderoso Era o nome do senhor Pra que ele soubesse E aqueles outros discípulos Soubessem Que foi o senhor Quem fez Então aquela capa Não tinha poder algum Mas ela simbolizava Que Deus estava com ele Quando o nome do senhor É exaltado É apregoado Maravilhas acontecem Na nossa vida E quando ele atravessou Encontrou aqueles cinquenta homens E eles falaram assim Olha Realmente Este é um homem De Deus Nós reconhecemos Que este é um homem De Deus E você? Quando você chega lá No seu trabalho As pessoas Olham pra você E diz Este Esta Este é um homem De Deus Esta é uma mulher De Deus Quando você chega lá Na sua escola Este é um menino De Deus Esta é uma menina De Deus Porque ele é diferente Aquele povo Reconheceu Que ele agora Era um homem De Deus E ele também Fez muitos milagres Estão todos Registrados Na Bíblia Depois vocês Podem ler lá Ele também Foi ele Que mandou Na Amã Entrar no Rio Jordão E ser curado Foi ele Que fez o machado Flutuar Foi ele Que tomou Tornou as águas Ruins Do Rio de Jericó Em águas boas Foi ele Que também Aumentou o azeite Da viúva Ele Fez muitos milagres E ele pediu porção dobrada Não foi pra ele mesmo Por isso que Deus deu A gente não pode ser egoísta Nós precisamos pedir as coisas A Deus E grandes coisas Mas pra que o povo Seja abençoado Pra que aquela pessoa Que mora do meu lado Lá o meu vizinho Seja abençoado Pra que o meu colega De trabalho Seja abençoado Deus quer te usar Assim como usou Eliseu Pra que o seu colega Da escola E a família dele Sejam abençoados O Senhor Olha o coração E ele usa O que você tem Você não precisa Ter muitas coisas Eliseu Era só um lavrador E Deus o chamou Eu não sei O que você é Mas Deus também Tá te chamando Pra você agora Entregar sua vida Pra ele Eu não sei Eu não sei